vai no pula-pula vai ali mamãe o pula-pula, ali ó, aí ó, vai vai passar até o tempo, ela não sabe não vai por aqui vem bebê, na colinha, vem ai meu Deus, não se corre o risco não, hein levanta, Esté olha, Estézinha vai dar pro pula-pula, Esté é ali ó olha a bolinha olha a bolinha olha a bolinha olha a bolinha